Boa tarde galera do meu canal, passando aqui pra mostrar pra vocês um cardume de bota em cima de um cardume de peixe Eles estão pegando peixe ali ó, isso é Rio Purus, Amazônia, município de Itapauá São 6 horas da tarde aqui na Amazônia, 10 de novembro de 2022 Ali ó, ali ó, um bota aí ó, isso é Amazônia, um cardume de bota vermelho Tá em cima ó, muito bota, não deixe de se inscrever no canal Coisas da Amazônia, Josafá Maral, melhor vídeo da Amazônia Estão lá, se inscreva, dê o seu like ali ó, desenho da Amazônia Cor de rosa, boto vermelho, que é conhecido como boto vermelho mesmo aqui na Amazônia Chegando a noite aí ó, pegando a janta Olha o peixe roncando aí ó, olha o cardume de bota aí ó Isso é Amazônia papai Ó, e tem um aqui, eu tô aqui parado Ó, esse é Amazônia, eu tô aqui parado, tem um borbulhando aqui perto da minha canoa Borbulha, ele aqui é a borbulha dele ali Tá borbulhando aqui ó O outro tá pescando lá, os outros, ele tá aqui borbulhando Esse é Amazônia papai Olha o outro pegando peixe Olha ó Cadume de bota, vermelho Eles vêm baixando, baixando o rio, tô baixando aqui também Esse é Rio Purus, Amazônia município de Itapauá Olha aí Olha Valeu, um abraço pra todos Isso é Amazônia, papai Olha aí, ó Olha aí, um botão vermelho Valeu, boa noite, tamo junto Um abraço, olha aí, ó O ronco do peixe, ó Na água Olha aí, ó Olha o peixe Olha o som do peixe aí, ó Olha aí, ó Na água da Amazônia, água do Puruz aqui Município de Itapau, Amazônia Água do rio Puruz ali, ó O roncadeiro de peixe aí, ó Valeu, tchau, tchau Um abraço ali, o boto aí, ó Valeu, tchau, tchau, amazônia